Eu sou Marcos Prazeres e vou mostrar pra vocês, nesse dia de 26 de fevereiro, a inauguração da obra de Mugaguá, dentro do programa Mugaguá. Acompanhem aí as imagens. Mugaguá. 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 Porque a rede coletora, agora que é a aceleração, não se pode ter rede coletora sem estação. Imagina a gente coletar o esgoto e não ter um jogado. Portanto, agora é a fase principal da coleta. No caso aqui, vão ser 23.700 ligações domiciliares. 23.700 e tem 50 mil internações. Porque é claro que tem muita habitação interna de gente que mora em uma população estável. Mas dá uma ideia com alcance. Só isso vai dar bem mais de 50 mil pessoas. Em 3 mil, deve dar 1.100, 120 mil pessoas atingidas. Mais de um dobro da população estável do município. Portanto, é uma obra que vem para mudar Mogaguá, como está mudando a nossa Baixada Santista. Mais 500 no litoral norte. Com financiamento japonês de muita viabilidade, com juros muito baixos. E também, complementarmente, do BNDES. Que a Sabesp pega, que a Sabesp paga. A Sabesp é uma empresa que não depende do pendor do Estado. É uma sociedade anônima. Tem ações na Bolsa de Nova Iorque. É muito bem administrada. Tem acionistas controlando. E está compatibilizando a sua condição de empresa eficiente com de empresa voltada para a área social. É uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Não adianta. A Sabesp. É a quinta maior empresa do mundo em número de clientes. E a Sabesp, na nossa gestão, duplicou o montante de investimentos na área de saneamento. Nós fazemos também investimentos a fundo perdido. E tem mais autoridades presentes no praticado. E tem mais autoridades presentes no praticado. E tem mais autoridades. E tem mais autoridades. Sim, 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 eu estou indo, estou indo, estou indo E aí